No seu primeiro ano de volta à elite do futebol brasileiro, a diretoria do Coritiba conseguiu formar um elenco competitivo para a disputa da primeira divisão e conta com algumas jovens promessas dentro do seu elenco. No vídeo de hoje, quero comentar com vocês três peças importantes para o técnico Gustavo Mourinho ou quem sabe para o planejamento de 2023. Tanto do atacante Igor Paixão, jogador que certamente é a sensação do Coritiba no campeonato, o meio campista Andrei e também o lateral direito Matheus Alexandre. Até quando vão seus vínculos no Coritiba? Será que podem render uma grana boa ao final da temporada? Quero trazer aqui os detalhes sobre esses três jogadores em nosso vídeo de hoje e também um eventual planejamento até mesmo pensando no ano que vem. Esse será o principal assunto do nosso vídeo. Antes de começarmos eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Black Carton a respeito do coxa vou estar deixando na tela final para vocês acompanharem, combinado? Outro recado também importante que quero passar para vocês é da UPSportsBet, casa de apostas esportivas, apoiadora aqui do nosso canal, inclusive com ótimas cotações para o jogo do Coritiba contra a equipe do Santos na próxima segunda-feira. Além disso, outros jogos já para você começar a faturar nesse final de semana em algumas partidas no domingo, como por exemplo Palmeiras e Goiás, Fluminense e Cuiabá, Fortaleza Internacional e fechando o domingão com Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Vou estar deixando o link da UPSportsBet aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, já vai lá e faz o seu cadastro para começar a faturar, combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar do atacante Igor Paixão, jogador de 22 anos de idade, que certamente é uma das revelações do Coritiba desde a última Série B. É muito importante isso, a gente já começar a pensar mais a longo prazo, como por exemplo a diretoria do Coritiba, apesar dos seus erros, a permanência do técnico Gustavo Mourinho da temporada de 2020, com um rebaixamento eminente na Série A para a disputa da Série B, onde conseguiu fazer uma campanha segura dentro da competição e mantendo uma base do elenco que acabou conquistando o acesso na última temporada para agora o seu retorno à Série A do futebol brasileiro. Então isso é muito importante, esse planejamento a longo prazo e certamente a renovação de contrato do atacante Igor Paixão, que aconteceu ainda no começo dessa temporada, seu novo vínculo vai até dezembro de 2024 e todos os torcedores têm aquela expectativa, se ele for sair do Coritiba, pelo menos que renda uma baita grana e caso continue, que mantenha essa sua boa fase no Campeonato Brasileiro. É bem verdade que ele caiu um pouco de rendimento desde quando começou a surgirem algumas especulações a respeito do seu nome, mais ou menos ali no final do mês de maio para o início do mês de junho. Informação do Globo Esporte deu conta que alguns dirigentes do Coritiba já deixaram claro que haviam recebido ligações tanto do Flamengo quanto de outros clubes do futebol europeu, segundo o Jorge Nicola, era do West Ham, da primeira divisão também da Inglaterra. Outros clubes da Itália, também da Alemanha, estavam de olho no jogador, mas até o momento nenhum tipo de proposta oficial. A sua multa recisória é bem segura aqui no futebol brasileiro, gira ali na casa de 100 milhões de reais e a sua multa recisória para o futebol do exterior, 260 milhões. Então o Coritiba soube muito bem trabalhar essa sua situação contratual desse jovem jogador que soma até aqui, nos seus 22 anos de idade, 37 partidas em 2022, 11 bolas da rede e outras 10 assistências. A diretoria também deixou claro que se for para negociar o jogador nessa temporada, quer fazer dele a sua principal venda da história do Coritiba, que até o momento que eu estou gravando esse vídeo, foi a venda do Ian Couto para o Grupo City, lá ainda no final da temporada de 2020, por mais ou menos 6 milhões de euros. Então quem sabe o Igor Paixão batendo esse recorde. Pelo menos o seu contrato é longo, vai até dezembro de 2024. Tem uma multa recisória também segura. Acho que foi uma boa sacada da diretoria do Coritiba ter renovado o seu contrato antes do início do Brasileirão. Para a gente que torce, igual eu sou torcedor do Goiás, dá para ver que a gente já assiste a Série B, já consegue identificar bons talentos, como foi, por exemplo, o Igor Paixão, tanto na Série B de 2020 com a equipe do Londrina, quanto também em 2021, na última campanha do Coxa. Então agora a mídia do Rio de Janeiro, São Paulo, começa a dar atenção quando vai jogar a Série A, mas certamente um jogador dentro das categorias de base do Coritiba já percebia esse seu potencial. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Igor Paixão, e se pode gerar aí uma boa grana para a sequência da temporada. Lembrando que seu último gol aconteceu contra o Red Bull Bragantino, lá no dia 15 de junho, já soma ali algumas partidas em seca, mas em geral consegue fazer boas atuações. Outra jovem promessa que surgiu muito bem nesse ano no Coritiba é o lateral direito, o Matheus Alexandre, ele que tem 23 anos de idade e dessa vez não pertence ao Coxa. Tudo isso porque ele tem o seu vínculo ainda ligado à equipe do Corinthians, onde só está apenas emprestado ao time do Couto Pereira até novembro desse ano de 2022. Então não pertence ao Coritiba, o seu contrato em definitivo do Corinthians vai até o final do ano que vem, até dezembro de 2023. Um jogador que realmente surpreendeu muita gente, já havia chegado no final da última Série B, onde fez apenas três partidas em 2021 pelo Coxa, mas agora nesse ano de 2022 conseguiu uma maior sequência com o técnico Gustavo Mourinho e consegue também dar uma idade mais jovem, um fôlego novo dentro da zaga do Coritiba, que conta com jogadores já experientes, como o Zagueirão Henrique, Luciano Castanho e também o lateral esquerdo egípcio. Os números do Matheus Alexandre até aqui na temporada são 29 jogos, sendo 15 deles na disputa do Campeonato Brasileiro. Inclusive foi titular nas últimas cinco partidas da equipe do Coritiba na temporada, até mais nas últimas sete ou oito partidas do Coritiba, vem engatando essa boa sequência. Jogador que certamente vai entrar na mira do próprio Corinthians, que pode quem sabe pensar em reaproveitar o atleta no ano que vem, e até mesmo da diretoria do Coritiba, certamente despertando esse interesse para continuar com o atleta na próxima temporada. Ele que havia já se destacado com a camisa do Marília, que foi o time onde ele estreou no profissional lá no ano de 2018. Em 2019 também passou com um certo destaque na equipe da Ponte Preta, chegando no Corinthians também na equipe Sub-23. Fez um bom Campeonato Paulista em 2021 pela Inter de Limeira, a equipe do interior de São Paulo, até chegar no Coritiba naquela reta final, e atuando três vezes, ajudando naquela reta final também no acesso do Coritiba, e agora em 2022, sendo o titular absoluto da posição. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, torcedor Cuxa Branca, o que você pensa a respeito do jovem Matheus Alexandre? É muito difícil achar também laterais direitos jovens e bons de bola aqui no futebol brasileiro. Infelizmente é uma posição bem carente. Se você já preocuparia com a eventual renovação de contrato para o ano que vem, ou até mesmo uma compra em definitiva. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar também sobre mais um destaque, mas que infelizmente teve uma grave lesão. O meio campista Andrei, atleta de 24 anos de idade, que acertou com o Coritiba no começo dessa temporada, após encerrar o seu contrato na equipe do Vasco da Gama. Começou muito bem, somava até o momento 21 partidas, com quatro gols marcados, sendo três gols só no Campeonato Brasileiro. Engatou uma ótima sequência, né? Gols contra o Goiás, Fluminense e também diante o América Mineiro. Foi fundamental na conquista desses nove pontos dentro de casa, né? Jogando na capital paranaense. Infelizmente teve essa grave lesão no joelho, ainda em um treinamento. O jogador vai ter que passar por essa cirurgia e não poderá mais atuar em 2022, com a matéria do Globo Esporte, lá no dia 28 de maio. Infelizmente o jogador que vinha jogando muita bola, já eram as referências do Vasco nas últimas temporadas, mas o Vasco da Gama nessa bagunça toda também é difícil salvar um outro jogador. Foi uma ótima sacada da diretoria do Coritiba, que eu trouxe logo no comecinho da temporada. Outros clubes que estavam de olho, lá ainda no mês de janeiro, era tanto o Santos quanto também o Internacional. Uma boa decisão da diretoria do Coritiba, que fez o certo. Apesar dessa sua lesão grave, o contrato do Andrei com o Coritiba vai até dezembro de 2023, ou seja, uma boa sacada da diretoria, do empresário também, do jogador, firmando esse contrato um pouquinho maior, que certamente dá uma maior garantia para o jogador e também para o clube. Uma pena ele ter machucado, mas pelo menos por conta desse contrato mais longo, né? Não vai sair agora em dezembro de 2022. Se tivesse continuado nessa sequência do Campeonato Brasileiro, certamente poderia pintar uma proposta muito boa, ou do futebol europeu, ou até mesmo do futebol asiático. Isso tudo porque o Andrei, apesar de já ter uma certa experiência na equipe profissional, ele que subiu no Vasco da Gama ainda lá em 2016 e desde 2018 vencendo o titular absoluto, tem só 24 anos de idade. Então certamente um jogador para ficar de olho nas próximas temporadas. Em 2021, pelo Vasco da Gama, foram 43 partidas, 2 gols marcados e 3 assistências. Mais ou menos os mesmos números em 2020. Em 2018 também foi bem, 38 jogos, 6 gols marcados, gols ali em Copa Libertadores. Jogador que eu sempre fiquei de olho também para uma eventual contratação das equipes que estão ali de volta da Série B para a Série A do Brasileirão. Uma ótima contratação do Coritiba, pelo menos apesar dessa sua grave lesão. Tem esse seu contrato até dezembro de 2023, pode ajudar também o Coritiba no ano que vem. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários desses três jogadores, qual você acha que tem o maior potencial? E qual a diretoria já deve começar a se agilizar para uma eventual prorrogação de contrato, venda, enfim. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se tiver algum outro jogador que ficou faltando na lista, pode deixar a sua opinião. Dependendo aqui da repercussão, tá bom? O like, as visualizações. Compartilhe também com seus outros amigos. Certamente iria gravar uma parte 2 da equipe do Coritiba, beleza? Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui também em nosso canal, no Black Carton, para ajudar a gente a chegar nessa marca de 37 mil inscritos aqui também no YouTube. Vou estar deixando os outros vídeos aqui na tela final da equipe do Coritiba. E nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera! Tchau, tchau!